Bom dia, bom dia a todos Dando um acabamento aqui Quase pronto aqui o facão O facão Cucre É um facão originário do Nepal O exército nepalês Usa esse facão Os burkas Dizem, dizem Que é o facão da morte O degola pescoço Dizem que aqueles soldados Lá do Nepal são muito violentos Muito desagressivos Enfim, foi uma pesquisa que eu fiz Mas é só uma fonte de pesquisa Dando acabamento aqui, passando óleos em mineral No cabo O facão Eu tentei fazer o mais próximo Possível do original O original tem todo um detalhe Isso aqui é feito de latão Aqui é latão também Mas como o latão é caro Para não encarecer o trabalho Uma pecinha de latão Que tem um centímetro De espessura Que é o que eu preciso aqui Para fazer essas peças 25 centímetros Eu pesquisei Dá 119 reais Fora frete Então não tem condições De eu comprar Um material Nesse valor Para vender um facão barato Então para evitar A gente tenta aqui fazer uma réplica O original Tenta chegar aqui no mais máximo O mais próximo possível Está ficando um belo facão Ele tem 50 centímetros Um facão grande 6mm de espessura É feito de disco de arado Para quem não conhece disco de arado Já mostrei aqui vários Disco de arado É um aço muito resistente É um aço 5160 Esse facão aqui está disponível Para venda Quando terminar É um preço razoável Meus trabalhos Por eu não ser um profissional É barato Enfim Mas ainda tem negro Que acha caro Não sabe o quanto dá trabalho Produzir uma peça dessa Esse aqui é o cabo Do facão Kukri Make as facas artesanais Uuuuuh Uuuuh